Fala galera, tudo bem? Olá, vocês estão aqui com o programa e do mapa chamado um do Wally Boy, galera. Esse Wally Boy, ele foi dos filmes e ele produz os filmes, os desenhos animados, como o Wally Tunis, o Tony Sherry, o Pemalonga e vários outros, mas por aí. Então vamos começar o papo 1, nós vamos ter o fórum do mapa, e aí nós vamos ver. Olha aí ó, olha só que eu vejo o tipo da Wally Boy, reabricendo o título da Wally Boy e a Maréia, reabricendo do W e P e B. Agora vamos começar. Começando pela fase 1, olha o Kassou que está usando o Wally e está deixando o Wally. agora vamos começar. Começando pelas bolas. Pula, 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 pula. Fase 2, nível 2. Pula, 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 pula. Pula, pula, pula. Tá quase chegando. Tá quase chegando. Esse pacu 1 do Wally Boy só tem 30 fases e o pacu 1 foi criado em 2015 e vão estar presente pelas novas atualizações. E esse pacu 1 é normal. E esse cara comentou nos comentários. comentários. Agora posso passar pelo nível 3. Pula, 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 pula. Só esse vídeo já vai ser durado até até 10 minutos porque eu não gosto e eu odeio de gravar os vídeos do Kodama com mais de 10 minutos. agora vamos logo. Pula, 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 pula. Só eu amusei e eu não pode gravar os vídeos do Kodama com mais de 10 minutos. foi atravessando o Kodama com mais de 10 minutos. Foi lá em março, lá em março, lá em março desse ano de 2024. Vamos lá, pula, sem petizagem. Aí! Agora vamos passar pela fase 6. Pula, 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 pula. Isso! Fase 7. Eita! É difícil pra passar. Vamos lá, pula, pula, pula. Mas tome cuidado pra não ficar perdendo o alabo. Isso! Vamos então no portal. Agora vamos continuar pela fase 8. Pula, 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 sem pegar o vermelho. pula, 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 pula. Vai, vai. Isso, isso, isso. Consegui. Faz esse nível móvel. Ixi, esse nível tem pra morrer quando tiver muito difícil a passar. Você vai pegar um rumalte para conseguir apassar e pular bem em tubo, bem em tubo para melhorar. Se você não usar um rumalte, você precisa de... Ao nível 10, você precisa de pular na cabela dos minhos. Olha só o nível 11. Olha só o carrinho do filme de arroz da Disney. Agora você passa pelo nível 2, pulando dos peruítos. Pula, opa, opa, isso. Agora, devemos passar no nível 3. Pula, 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 pula. Yes, nível 14. Tô que pular no balão vermelho. Pula, 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 pula. Consegui, faz isso aí. É difícil pra passar. Tô que pular bem embaixo para não pegar o veneno. Isso. Agora vamos passar pelo nível 6. Cc. Ralando, espacum. Ou esse mar... Essa fase. É pouco difícil. Vou pular no nível 6. Está bölando 7. Pulando de skate. Agora, a não cair. Oh, 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 oh. Vamos lá, de novo, pula sem cair. Pula, 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 pula. Mas vejam, pula, 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 isso, eu acho que demora pra pular, pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Mas aí é pa pular! Fique pulando. Vai, vai, vai. Isso, faz dizemora. Olha a turista que estava circulando um portal. Agora vamos para o portal. Começando pelo nível de dizemora, estou pulando pela rampa de comomero e tomar cuidado para não cair, sem cair. Pula, pula, pula. Vai, vai, vai. Tapetinho, tapetinho. Isso, nível 20. Olha, esse latinito, o, 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 é só ter calma. É só ter calma desse latinito. Mas desses, você precisa tomar cuidado por pegar o veneno. Ah não, pegou o veneno. Ah não. Tinha para assistir o anúncio. Sem precisar de assistir o anúncio, porque as pessoas não olhem desse anúncio, porque eles odeiam ou eles não costam. E agora vamos continuar, sem pegar o vermelho, ande com calma, ele está dizendo município, opa, opa, só pode ter calma, só pode ter calma, vamos lá, passei, e agora? Eu acho que vai dar para pegar o vermelho, consegui, agora passa, eita, tem um atendimento, hein, agora vamos pôr outra, moça, olha só que fica muito difícil, eita, eita gente, vai dar muito bom. Então, gente, tinha para encerrar desse vídeo, porque, porque vai dar muito bom o desse vídeo, e vai piorar, espero que gostem, espero que gostem do canal, e até a próxima do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.